Antologia Construção de edifícios Testão ambiental Produção publicitária Sescage, aqui você é reconhecido Casamentos Aniversários Formaturas Eventos empresariais DJ Maurício Curi.com.br JB Urgente Agora também no rádio De segunda a sexta, às nove da manhã Na Difusora M690 E na MZFM 90,7 Você tem um encontro marcado JB Urgente Com João Barbiero Você não vai ficar de fora Vai? TV Vina Velha Canal 16 As matérias e opiniões deste programa Não representam a opinião deste canal E sim do seu idealizador O qual é responsável por elas Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Fabiana Por Elas Estamos dando início a mais uma semana E eu conto muito, muito mesmo com a sua audiência Desde já agradeço a oportunidade de entrar na sua casa Essa equipe aqui é formada pelo Rafael nas câmeras Pela Camila Aguiar na produção E pelo Beto na exibição E hoje, segunda-feira Uma manhã fria Vamos começar com as notícias Do que é que está acontecendo pelo mundo Vamos lá? Tchau 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 Olha só. E as dicas são muito preciosas, porque com o verão chegando, a sensualidade tende a aflorar, porque as mulheres começam a usar mais pernas de fora, decotes mais ousados. E eu quero que vocês me permitam até ler algumas dicas que ele deu aqui, que são muito importantes. O que é bonito é para ser mostrado, diz o senso comum. Mas o bom senso pede calma. Se a barra da saia subiu, cubra um pouco mais o colo. Se a roupa é curta e justa, use um casaquinho ou um sapato mais baixo. Roupa sensual é bem-vinda aos olhos, desde que não barre na vulgaridade. E qual é esse limite? O limite é assim, você coloca a sua roupa e em casa você senta-se. Se a sua saia mostrar mais do que deve ou se você não se sentir confortável, troque. A roupa não está legal. E aí tem várias dicas para você poder usar transparência, usar os prints que estão na moda de novo. E assim, o trio que não pode acontecer nunca é curto, salto e decote. Os três juntos, você está na vulgaridade. Então, preste muita atenção na hora de se vestir, para que você se torne uma mulher mais elegante. E você pode sim ser sensual, mesmo com uma gola rolê, entendeu? Depende muito de você. E do Jornal da Manhã, tem uma reportagem aqui com a Natália. A gente já entrevistou a atendente Natália no programa. E eu gosto muito dela, porque ela é super comunicativa, é uma mulher bonita, elegante mesmo, de farda. E aí ela fala sobre esses trotes. Sabe esse golpe do sequestro via celular que a gente recebe? E a matéria parece boba, mas é muito, muito séria. Mesmo porque eu já passei por isso e confesso que a gente perde um pouquinho a cabeça, né? Quando recebe um telefonema dizendo que está com alguém, algum ente querido. E a dica é assim, a primeira dica é assim. Recebeu uma ligação a cobrar, olha, eu estou... Desliga. Tem que ter sangue frio e desligar. Sabe por quê? Dá tempo de você respirar, colocar as ideias em ordem, e até mesmo ver se os seus filhos estão em casa, se não estão. Graças a Deus isso já diminuiu bastante, esse número de ameaça de sequestro via celular. Mas ainda continua acontecendo. Então presta atenção e mantenha-se calmo, tá? A Natália Marangoni hoje é responsável pela comunicação da PM. Então gostei também da reportagem dela, tá bom? Agora eu vou para o primeiro intervalo, para você buscar o seu cafezinho, ou a sua água, porque a gente tem que se hidratar. E convido você a ficar aí comigo, sabe por quê? No próximo bloco eu vou fazer o 3x4 com um apresentador que é super polêmico. Mesmo porque ele trabalha com uma área muito difícil na nossa cidade, que é notificar e acompanhar os casos de polícia que acontecem, posso definir assim. Então fica aí que eu já volto com o 3x4 com o Zeca. E aí 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 Você lutou, você merece E agora vai conquistar a casa da sua vida Parque Residencial Conquista Casas com Sala Três quartos, inclusive suíte Dois banheiros e espaço privativo para o carro Em oficinas do ladinho do supermercado Segurança e privacidade num condomínio fechado Com portão automático, área de lazer e bosque Use seu FGTS Incorporação Casa Bela Vendas Tavarnaro Na vida tudo se completa Queijo e goiabada O branco e o preto Café com leite E agora a M&M Design encontrou sua cara metade M&M Design Shop Móveis e eletros em completa harmonia Conforto e praticidade Nova M&M Design Shop Móveis planejados, eletrodomésticos, som e imagem Uma loja completamente perfeita pra você Francisco Burzio, 935 TV Vila Velha Canal 16 Música Música Esse quadro 3x4 Tem a proposta de mostrar pra você de casa Um pouquinho mais Do cotidiano, da pessoa Da intimidade do convidado E hoje eu recebo com muito prazer O apresentador do programa RP2 Zeca Seja muito bem-vindo, Zeca Muito obrigado, Fabiana É um prazer estar aqui no seu programa Qualquer um pode ir a uma delegacia Contar uma história que vai ser escrita por um policial Mais um boletim de ocorrência Jamais é o fim É apenas o começo de uma apuração de um repórter Isso condiz com a verdade? Condiz Nem sempre o que se escreve é verdade No boletim de ocorrência Porque existe um crime chamado Falsa comunicação de crime Que também é problemático Porque você vê ali um monte de churadeira Que sempre a pessoa é Sempre eles são a vítima Exatamente Vígula é culpada Ninguém vai dizer só eu Fico Qual que é a principal característica De um jornalista policial, Zeca? Eu acho que está sempre atento ao que vai acontecer Porque a gente tem que ficar 24 horas Não é uma coisa marcada Às vezes a gente passa um dia inteiro E a cidade passa numa calmaria Às vezes um dia inteiro Passa numa Uma truculência muito grande Você tem um informante Ou alguém que está sempre Zeca, está acontecendo isso Por que dizem as más línguas Que o RP2 chega no local antes da polícia? Não, não Isso não é verdade Não é verdade, Fabiano Porque é o seguinte A gente escolhe a matéria A polícia não pode escolher Entendi Vamos dizer lá A polícia tem tantas viaturas X viaturas para a cidade Então a polícia tem que atender Briga de vizinho Briga de marido e mulher Briga de família Coisas que a gente não Não realiza Esse tipo de matéria Não vai se envolver Por causa desse tipo de coisa Blitz Carros com documento atrasado Entendi São várias coisas que a gente não se envolve Daí já o crime mais Mais pesado que a gente vai Às vezes as viaturas estão Me dando atendimento a outras A outros fatos Tá, mas você pode contar pra gente Como é que você sabe Que está acontecendo Às vezes a própria população nos avisa Te avisa A própria população A gente recebe muito telefone Olha, está um problema aqui Tem uma colisão ali Tem várias pessoas que nos ligam E a própria polícia também Nos avisa quando a coisa é mais impactante Eles nos avisam pra gente realizar a cobertura Tá, você falou sobre isso Sobre impacto O jornalismo policial Tende a ser sensacionalismo A ser sensacionalista Ou é o próprio caso que torna isso Eu vejo bastante sensacionalismo nisso Não tenho dúvida Mas do jeito que a gente faz É a realidade mesmo Não se põe Não se tira nada Quer dizer A gente evita às vezes mostrar Umas imagens Mais fortes Mas fazer sensacionalismo nisso Não tem porquê Porque está ali a tragédia Está ali a morte da pessoa Está ali a batida Está ali a colisão Então Não Eu não faço sensacionalismo nisso É violento Não tenha dúvida Mas eu fazer sensacionalismo nisso Eu faço A massa criminal Está perdendo medo de tudo Vocês atacam o juiz Que é o top O máximo da lei Você imagine a gente Que horror Eles soltos E nós nos trancando cada vez mais E os próprios legisladores Estão tentando agora soltar mais Me parece que 200 mil presos 100 mil, 200 mil presos Vão ser beneficiados com essa nova lei Que está sendo proposta É porque falta cadeia Exatamente E não é que a cadeia só resolva Mas há pessoas que não há condição De colocar na sociedade Vocês vão dizer A cadeia não resolve Então a partir de agora Vocês começam a doutrinar novamente As crianças com boa educação Você lembra como é que era A educação e tudo isso Agora chega a minha mãe Era professora no Santa Mônica Ontem eu tinha que buscar ela Porque ela era ameaçada Que horror, né? E você imagina E hoje as crianças não ameaçam mais Eles batem Eles desmissuram Exatamente Eu me lembro na época Que a professora olhava pra gente Meu Deus Podia levar pra diretora Tinha respeito, né, Zeca? E agora é, infelizmente Qual a situação de risco Assim, mais marcante Que você passou até agora? Ah, quando eu fui baleado, né? Na frente da minha casa Quando foi isso, Zeca? Em 2002 Eu estava recolhendo o carro Na época nós não tínhamos garagem É... Como é que é? Automatizada Eu parei o carro Por volta de três horas da manhã E eu resolvi olhar Quando eu olhei Eu vi um cara com um capacete Uma arma na mão Está muito escuro E começou a ouvir os tiros Eu fui me jogando para um lado Me joguei para o outro lado Então não pode cair em lugar confinado, né? Abri a porta do carro Cai para fora e fui atirando E eu fui rolando Daí para não acertar Foi em torno ali De dezesseis tiros Que foram disparados Contra a... E quantos você levou? Seis Nossa senhora Seis tiros Você viu a morte de pertinho Foi uma das vezes Zeca, assim É óbvio, é claro Que você trabalha com a escória Da sociedade O seu trabalho envolve Noticiar O que a escória está fazendo Não adianta Você nunca pensou em mudar? Olha, Fabiana Eu até pensei Mas eu com a idade que já estou Não tenho mais pedigria De fazer nada Eu estou com cinquenta anos O que eu vou fazer? Eu tenho que continuar Sabe? É bom de aguentar Eu ganho minha vida E você tem medo do que, Zeca? Ah, tenho medo de várias coisas Porque se a gente não tiver medo A gente perde o respeito pela vida Quem dizia Ah, não tenho medo de nada Não acredito nisso Tem Tem às vezes à noite Eu estou dormindo em casa Escuto um barulho Já fica temeroso Porque Você sabe como é que é Quem... Exatamente Quem mexe com esse tipo de gente Sabe que os caras estão entrando em casa Com pessoas dentro de casa Para fazer furto Roubo Você ainda sofre ameaças? Tem pessoas que te ameaçam? Diariamente É? E como é que você trabalha com isso? Emocionalmente Como é que você trabalha com isso? Muito, muito, muito ruim Eu sofro de síndrome do pânico Isso desde que eu falei Antigamente me gozavam disso Porque foi logo no começo Foi há 12 anos atrás E me gozavam na rua Porque eu abria o jogo Não, eu sofro disso Ah, hoje eu viro moda Até É... Está tratado Dizem que não existe cura Mas está assim Está equilibrado Medico medicamentos E eu vou Vou levando assim Mas diariamente Vem pessoas Dizerem alguma coisa Uma matéria que eu fiz Alguma coisa Que eu mostrei Que não gostaram Que... Infelizmente Não, não é? Você sabe que Não sei se você sabe Até vou te contar Que você tem um público Feminino muito grande Não, isso eu não sabia É verdade Inclusive a Mari Clem Que é minha cabelheria Mari, ó Veja o nome pra você Ela é responsável Pelo meu make Por tocar o cabelo e tal Não perde o programa do Seca E eu até cogitei Com ela Eu falei Mari, mas é tanto Tanta desgraça Tanto assassinato Ela falou Mas nós temos que estar informada Do que é que está acontecendo Na cidade Porque Ponta Grossa Não é mais uma cidadezinha Calma Pacata Tranquila E isso é um alerta A todas as mães A todas as mulheres Muitas pessoas Que me falam isso Mas é aquilo isso, Zeca Porque a gente Era acostumado A sair à noite Tranquilo Nós íamos de festa à noite E embora a pé Duas horas da manhã Não acontecia nada Eu falo Se faça isso hoje Até de carro E ainda fica controlando Os filhos o tempo inteiro Onde é que está Que hora chega Pelo medo Você também estava falando Agora há pouco A respeito daquele sequestro Ainda bem que está acabando Isso Porque isso assustava qualquer um Olha, teu filho está sequestrado Nossa Eu passei por isso Entrei em pânico Só que a Vitória Estava em casa Dormindo Então assim Para nós hoje Que somos pessoas públicas É difícil manter Essa privacidade Todo mundo sabe Quem é quem Filho de quem Onde é que estuda Então dá um pouquinho De pânico Um pouquinho de medo Bom, falamos um pouquinho Do profissional Zeca Agora queria invadir Um pouquinho A tua privacidade Pode ser? Sim Um sonho ainda não realizado Eu acho que é ter um filho É? É Você é casado ou solteiro? Eu sou solteiro Uma tristeza? Uma tristeza Não sei Eu acho que Um dia pensar Que vou perder meu pai E minha mãe Uma viagem Pela morte Pela idade Claro Porque eu sou muito acostumado A mexer com morte É E por isso eu pergunto Mas você não sai da casa Da tua mãe Mas como é que eu vou sair agora? Meu pai está com 80 Minha mãe está com 70 Os dois sozinhos Eu vou deixar ele sozinho Não tenho nem como Então a gente fica lá Para ajudar Atendendo E sabe que é um estímulo Para os pais Um filho em casa Continua sendo um estímulo Por mais que alguns Chamem de incômodo Esse incômodo Torna-se um estímulo Uma viagem Que você ainda quer fazer O que eu quero fazer Eu quero conhecer o Nordeste É? É Eu tenho Nossa Verdadeira Primeiro eu conheci o Brasil Se eu conhecer o Brasil Daí Depois eu ir para fora Me pergunto Primeiro eu conheci o Nordeste Aquelas praias Aquelas coisas Quem é o seu ídolo, Zeca? Meu ídolo? Olha O que eu vou te dizer Que Meu ídolo Você quem sabe Faça parte Meu ídolo Olha Puxa vida Uma pessoa assim Que Alguém que você admire muito O Silvio Santos É uma pessoa que eu admiro muito Eu estava assistindo Eu estava assistindo ele Eu estava assistindo ele Vendo toda aquela 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 Desde que ele camelô Isso é verdade mesmo Ele era camelô Assistindo Dando a Dando a Porque o CSBT Comemorou 30 anos Então São pessoas que eu admiro Que vieram assim Com uma batalha Muito grande E conseguindo Alguma coisa O que é o amor, Zeca? Ah O amor é você Pensar o dia inteiro Na pessoa E quando vê ela Dá aquele friozinho Na barriga ainda Desde que o doido Isso é gostoso Aquela coisa Você pô Vou ver ela E já Esse amor O que é a segurança? A segurança É você achar Que está tudo Está controlando tudo Você está conseguindo Está tudo do jeito Que você No teu cronograma Está tudo do jeito Que você quer Para mim é uma segurança A política no Brasil hoje? Horrível É Sem exceções? Sem Não Acredito que há exceções Mas eu não conheço As exceções Devem estar escondidas Porque eu não conheço A gente só vê Barbaridades Verdade O lugar que o do Zeca gosta de ir Para descansar? Minha casa É? Meu quarto O que você ouve, Zeca? O que eu escuto Música popular brasileira É? É Um lugar para você Levar alguém Para me levar alguém? É Um restaurante É Que tenha lasanha Que tenha lasanha Que tenha bastante massa Eu acho Um lugar agradável Um restaurante bom Assim Vai agradar Se você não fosse o Zeca Quem você gostaria de ser? Se eu não fosse o Zeca Quem gostaria de ser? Gostaria Nunca pensei nisso Mas eu gostaria de ter sido diferente na minha Na minha Quando a gente era criança também Mas eu pequei muita coisa Hoje Depois a gente vai dizendo A gente sempre escuta os mais velhos E é verdade Que a experiência da vida Às vezes vale mais que uma universidade Mas eu nunca Para mim está bom Tá bom Quem é o Zeca? Olha Uma coisa eu vou dizer para vocês Eu sou uma pessoa sincera Posso ser maluco Falando tudo Mas eu nunca usei Da minha profissão Poderia ter condição Para tirar dinheiro de ninguém Já ofereceram coisas para mim Eu sempre fiquei do mesmo jeito Podem dizer Louco Isso Aquilo Bebe Mas nunca Estou aqui Como dizem Durmo De Né De cabeça tranquila Sem Porque eu não De errado Garanto que eu tento não fazer nada E acho que de errado até agora Não fiz nada Como que você acha que trabalha a nossa polícia? Eu acho que no limite que eles podem Porque a gente que está ali dentro vê São carros estragados Poucos carros Poucos policiais Enfim Trabalha-se no limite Principalmente Ponta Grossa Que a gente vê a polícia trazendo carros De Curitiba Principalmente a civil Carros com motor fundido Que eles tem que pedir para a comunidade Ajudar A reformar o carro Para rodar Porque eu não sei Que Ponta Grossa Tem estigma De ser esquecida Pelo governo do estado E a gente vê que os caras Tendam fazer Do melhor Principalmente agora Que é do jeito que andam as coisas Que é pior ainda Exatamente Zeca Eu sempre termino esse quadro Com essa pergunta O Fabiana Por Elas O programa Fabiana Por Elas É? É Um dos melhores Que eu já vi Tanto é que Não sei se eu posso falar Mas eu vou falar Que nós nos encontramos Você estava com o seu marido Numa churrascaria Eu falei Ia trabalhar lá com a gente É Daí você falou Não Zeca Mas é bom Falei pro pessoal O programa é ótimo Todo mundo me conhecia Você falou Quem sabe E está aqui a prova Que é tão bom Que você está aqui Que bom Quero te agradecer muito Eu que agradeço Obrigado por permitir Que as nossas telespectadoras Conheçam um pouquinho mais Do Zeca RP2 Eu nem lhe apresentei Pelo seu nome Porque a gente pede o nome Sim Não tem isso? A única pessoa Que me chama pelo nome É minha mãe Quando está brava José Carlos Mas pronto Qual é a bronca? Então eu vou terminar Corretamente Eu conversei aqui Com o jornalista E apresentador Não, eu não sou jornalista Ah, você não é? Eu achei que você era jornalista Não, não, não Apresentador Somos dois Eu também não sou jornalista Não Então eu conversei Com o apresentador Do programa RP2 José Carlos Stakoviak Foi um prazer te receber Obrigada Prazer foi bom E parabéns pelo seu trabalho Embora eu Eu, Fabiana Ache um programa Muito pesado Para a mulher Sinceramente Porque você mostra A realidade O que está acontecendo Eu acredito Que alguém tem que fazer isso E você faz De uma maneira Ímpar Muito bem feito Muito obrigado Obrigada, viu? É, e se você quiser saber O que está acontecendo Aí de perigoso Um alerta Fica ligadinho O RP2 vai ao ar Todos os dias Das 18h às 19h30 Da umas 2h30 da madrugada E das 11h ao meio-dia Ao meio-dia Terminou, Fabiana Por elas Está ligadinho no Zeca Obrigada, Zeca Obrigada Você conheceu um pouquinho mais E devagarzinho A gente vai mostrando aqui Para vocês O perfil e a intimidade De outros apresentadores Agora vou para o intervalo E no próximo bloco Mudamos o foco Paramos de falar de realidade Vamos falar de sonhos De desejos Com a Ellen Da Sensual Store Maricopata Música Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Na vida tudo se completa. Queijo e goiabada, o branco e o preto, café com leite. E agora a MM Design encontrou sua cara metade. MM Design Shop. Móveis e elétrons em completa harmonia, conforto e praticidade. Nova MM Design Shop. Móveis planejados, eletrodomésticos, som e imagem. Uma loja completamente perfeita pra você. Uma loja completamente perfeita pra você. Francisco Borzio, 935. Você lutou, você merece. Você lutou, você merece. E agora vai conquistar a casa da sua vida. Parque Residencial Conquista. Casas com sala. Três quartos, inclusive suíte. Dois banheiros e espaço privativo para o carro. Em oficinas do ladinho do supermercado. Segurança e privacidade num condomínio fechado. Com portão automático, área de lazer e bosque. Use seu FGTS. Incorporação Casa Bela. Vendas Tavarnaro. TV Vila Velha. Canal 16. Os cosméticos sensuais vieram pra dar um toque na sua beleza e no seu bem-estar. Cada vez mais, esse setor vem ganhando espaço no mercado, lançando inúmeros produtos durante o ano. Vocês, claro, ficam por dentro de tudo o que acontece no mundo sensual, através da Ellen Machado. Que hoje nos mostra como nos sentirmos mais belas e atraentes através de aromas. E a Ellen da Sensual Store. Seja muito bem-vinda. E não é verdade que todo mundo consegue se sentir mais atraente, mais bonita, com um bom aroma? Com certeza. A ciência agora conseguiu colocar o feroz no perfume. E todos têm a oportunidade de estar se sentindo bem e agradando as pessoas em volta. E essa gama de perfumes é absurda. Agrada a todos os gostos, né? Então, todo mundo pergunta, mas o que é esse feroz? O que está acontecendo que faz com que realmente as pessoas venham virar pro lado do perfume ou agradar? Nós temos o hormônio da atratividade e autoestima, o feromono. Só que nós disfarçamos o nosso hormônio natural com shampoo, condicionador, hidratante, maquiagem, pós-barba, enfim, quem não toma banho, né? Ainda bem. Se Deus quiser, todo mundo. Aí, a ciência colocou na fórmula do perfume o feroz. Então, colocou o hormônio sinteticamente em todas as linhas de perfumes e hidratantes. Além da pessoa se sentir bem, aquele dia que ela está meio down, ela usa o perfume e se sente down-up, as outras pessoas em volta, instantaneamente, instintivamente, elas movimentam a narina em direção ao perfume, porque o feroz trabalha aqui na narina. Então, agrada todos em volta e, ao mesmo tempo, a pessoa se sente bem. Então, e cada vez mais, vem lançando essências novas com o hormônio. Os hidratantes não fazem mal nenhum à saúde, vai fazer com que a pessoa realmente esteja se sentindo melhor, né? Então, é uma coisa que está trazendo esse up, essa autoestima, através dos cosméticos. Não precisa, necessariamente, usar o seu perfume mais esse. Então, você escolhe a sua nova fragrância com o componente da fórmula. E, assim, todos esses que você trouxe, que você vai mostrar para a gente hoje, tem esse poder? Todos têm esse poder. Todos. Então, você se sente maravilhosa, né? Eu vou colocar algumas essências, alguns cheirinhos aqui e vou te mostrar, Fábio. Aqui, o feroz, eu vou colocar de um fabricante aqui. Esse aqui é um pouquinho mais picantinho, ele tem um... que é romântico no cheirinho dele. Muito bom. Ele agrada, né? O feminino. E o masculino, ele é bem masculino, assim. Quando você sente a fragrância, você imagina, assim, um menzarrão poderoso. Hum, gostoso. Bom, né? Muito bom. A linha da... Essa é a linha da Secret. Aqui, na linha da Inside, nós temos... Gente, esse estúdio está cheiroso, que vocês não têm ideia como ele está, não é agradando, né? Muito bom. Logo, logo, a TV vai ter cheirinho e todo mundo vai poder aproveitar. Vai, tomara, já pensou? Que delícia. Esse da Inside, eu sou fã, eu amo de paixão. Ah, maravilhoso, né? Esse aqui é inspirado no Ferrari Black. E o feminino, hum, é bom, né? Você quer passar por isso aqui, que nem eu estou, assim, experimentando todas essas fragrâncias? É só você ir até a Sensual Store, ali na 7 de setembro. 419. 419 Sala 1. Que você vai poder provar todas essas fragrâncias. Porque tem um diferencial que é importante, que a Ellen não falou ainda e eu vou roubar a fala dela. Essa fragrância fica diferente de pessoa para pessoa. Então, assim, o perfume fica de uma maneira em mim e fica de outra maneira na Ellen. E isso não tem a ver com pele clara, pele morena, não. Porque todos os perfumes têm essa característica. Tem a ver com o ferro... O feromona. Feromona. E trabalhando uma epiderme. O que acontece? Deus nos fez tão perfeito que nós somos únicos. Então, quando você usa a essência do perfume, basta 5 minutinhos na sua pele e você fica com um cheirinho exclusivo. Então, isso que é legal. Então, pode você, suas amigas, todos usarem o mesmo perfume. Mas dentro de 5 minutinhos, uma sentindo na pele da outra, ninguém fica com o perfume igual, Fabi. Vão notar essa diferença. Vão notar essa diferença. Então, às vezes, a pessoa, eu quero comprar esse perfume que tal pessoa está usando. Ela vai lá e compra o perfume. Por isso que eu falo, nós temos provadores. Tem que provar. Prova, sente a essência na sua pele que você vai sentir a diferença. Aí, tem alguma coisa também que está vindo da ciência, que também usa a parte mais dos astros, que está lançando a feitiços aromáticos. Olha, essa aqui é uma brincadeirinha. Aqui dentro, vem uma mini prótesezinha e vem um feiticinho para a pessoa brincar e está segurando o amato. Além do hormônio na fórmula do perfume, vem a brincadeirinha. Entendi. Feiticinho. Aqui também explica como você usar os perfumes para exalar esse cheiro. Então, são as partes quentes do corpo. Quando você quer usar o férus para sedução, você coloca aqui atrás da orelha, entre o pescoço, coloca nos pulsos, aqui entre os seios e também você pode estar colocando na dobradura daqui da quadril e atrás dos joelhos. Porque ainda mais com a circulação ativada, você vai exalar esse cheirinho, vai se sentir bem e também está agradando mais as pessoas. Ah, entendi. Quando você aplica o perfume em regiões quentes, esse perfume exala mais. Exala mais. Então, se você quer usar para seducir, para sensualidade mesmo, você sempre vai colocar nas partes mais quentes. Entendi. Aí também tem os cremes com os férus. Eles vêm com uma formulação especial. Por exemplo, esse, ele vem com pimenta negra. Ai, que embalagem linda. Ai, não é chiquérrimo? É um mousse, olha como vem dentro. Ele é um mousse hidratante, que ao mesmo tempo, além de você estar toda veludadinha, perfumada, ele tem pimenta negra. O que a pimenta negra faz? Aquece a pele. Olha, que delícia. Então, esse inverno, um brininho que está agora... Uma delícia. Além de você ficar quentinha, aveludada, fica o cheirinho pelo menos também. Uma delícia. Aí tem também, esse hidratante, ele é o primeiro hidratante com férus. Você fica com um cheirinho de chiclé no corpo todo. E ele é o primeiro hidratante do mercado beijável, comestível. Se você degustar ele, ele é gostoso. Ele tem um gostinho de frutas e não faz mal algum ao organismo. Ele é especialmente desenvolvido para beijinhos especiais para os namorados. Então, se hidrata seu corpo inteiro... Para aquele dia especial que você vai namorar, você passa um hidratante beijável. Entendi. Passa um hidratante beijável. Sim. Aí tem também os splash. Eles são aromatizantes tanto para usar no corpo, os ançóis, na cortina, no ambiente. E os homens compram muito para aromatizar o carro. Porque você coloca uns sachezinhos no carro, então também fica com um cheirinho gostoso. Também tem a versão de morango, tem champanhe com cassis, tem pêssego, chocolate. Então, tem várias essências. Mas esse é só aromatizador ou pode usar? Ele usa no corpo também, um body splash. Ah, entendi. Então, você vai ficar hidratada também, por causa do... E o cheirinho vai exalar. Entendi. E aqui, ó, tem um body splash, que quando você chacoalha, ele tem um glitterzinho. Então, você fica toda brilhante. Vamos colocar na parte da faixa. Vamos lá. Eu adoro quando você faz as... Olha, você vê que bonitinho. Ó, tá vendo? O brilho na pele. Ó, gente, traz... Além do cheirinho, muito gostoso. Fica um brilhozinho. Gostoso, né? Ai, que delícia. É muito bom. O perigo dessa linha é porque toda ela vem com essa ideia de comestível, não vem? Vem. Tem que deixar longe das crianças. Agusta o paladar na hora que você sente o aroma. Então, realmente, você fica degustando. É juntar água na boca. A água na boca. Uma delícia. Aí, tem também, preocupado com a higiene íntima e o cheirinho íntimo, vieram os desodorantes em aerosol. Quer ver? Eu vou espelhar um pouquinho aqui pra ver. É um aerosol, ó. Hum, que legal. É um jatinho seco, ó. Então, você pode usar nas axilas, na região íntima não tem problema algum. É desenvolvido especificamente pra estar hidratando a mucosa, também exalando um cheirinho agradável. Pode ser usado num período de humildade excessiva. Pode ser usado também num período menstrual, que é um período incômodo pra mulher também. Então, também foi desenvolvido com o pH íntimo. E tem um hidratante que é um sucesso, vou pôr também, meus irmãos. Vai, esse, gente, é ótimo. Você tem que provar, é uma coisa assim, fora do normal. Olha que gostoso, Fábio. Ó. Tá vendo? Ó. Presta atenção. Ó. Ó o barulho. Enquanto você não termina de passar o hidratante, ele não para de fazer barulhinho. É muito legal. Então, ele trabalha a hidratação corporal. Ele é seco, gente. E chuctinho. Que é o melhor de tudo. Terminou a pele, puxa todo o hidratante. Você exala um cheirinho cítrico maravilhoso e tem novidade no mercado. Deixa eu contar. Conta. E essa linha efervescente, tem um novo fabricante que tá lançando cheirinhos mais docicados. Porque esse é o cheirinho cítrico, né? Então, dentro de alguns dias, a gente vai receber os cheirinhos mais doces também com essa efervescência. O que ele trabalha? E esse é gostoso porque na hora de brincar, né? Na hora que você tá namorando. A massagem corporal. Pensa que legal é isso. É, porque além do olfato tá sendo trabalhado, o toque e também a audição. Então, você trabalha os sentidos. Tá desenvolvendo todos. Tá desenvolvendo todos. Então, enquanto não terminar de fazer a massagem, de hidratar o corpo, ele não vai parar de exalar esse cheirinho e trabalhar os sentidos. E também, agora vai chegar o verão. Você tomou aqueles primeiros sols, aquele primeiro solzinho que tá e fica vermelhinha. Quando você passa o mousse, você não precisa terminar de passar. Ele vai puxando a efervescência. E vai hidratando sem irritar também a pele. Então, é muito legal. Então, é uma hidratação, assim, que faz múltiplos usos. Além de hidratar, não queimar, exalar o cheiro, trabalhar os sentidos. Então, o mercado sensual vem fazer com que as pessoas se sintam bem, primeiramente. Se amem, se gostem, se cuidem e também agrade as pessoas em volta, né? Pra ter uma vida social legal, ter um trabalho legal e realmente com que isso faça que ela tenha também um companheiro, uma companheira que também valorize, né? Porque a pessoa se cuidando... Melhor de tudo, cheiroso do lado. Agradando sempre. Você tem umas colônias novas aí que eu não conhecia. Tem, tem uns cheirinhos e colônias novas. Quer ver, ó? Tem uma linha aqui da Calia, que tem uns cheirinhos novos. Esse aqui é inspirado no Fahrenheit, que é o masculino. Esse aqui é bem floral. E tem uma essenciazinha, olha só, vem no saquinho. Eu vou colocar o cheirinho aqui na rosa, Fábio, pra você sentir um cheirinho que gostoso. Olha, parece... Ai, essa rosa você vende lá também, não vende? Também, você pode aromatizar num cantinho em casa. Hum, maravilhoso. No corredor, eles... Eu tenho uma vermelha no meu quarto, que você me deu, sabe? E como é gostoso, porque você passa o perfume e dá umas borrifadas na flor, o seu quarto fica com a fragrância. É muito bom. Fica, fica mesmo. É maravilhoso. Até mesmo, ó, os splashes que pode usar no corpo, nos lençóis, na cortina, no ambiente, também pode ser usado quando você vai receber visitas. Porque você agrada a todos também. E já vendi também essências mais docicadas pra colocar no quarto, no quarto do bebê também. Então, em último, ele não faz mal à saúde, né? As pessoas ficam pensando, nossa, mas se uma criança usar, vai acontecer alguma coisa, vai erotizar? Não. Ele vai agradar ou agradar, ou se sentir bem no ambiente. Então, é bem bacana. Ai, eu adorei. Olha, eu conversei aqui com a Ellen Machado, responsável pela Sensual Store. E esse mercado, esse mercado da sensualidade, vem crescendo mais do que você imagina. Só nesse ano foi o aumento de 15%. São muitos fabricantes, são muitas distribuidoras, importadoras, lojas físicas, lojas virtuais. O pessoal tá realmente preocupado em investir em tecnologia, em qualidade, pra que você busque a sua autoestima. E você aqui, Ponta Grossense, ou que mora na região dos Campos Gerais, tá tão facinho de você descobrir esse universo. Basta ir até a Sensual Store. 7 de setembro... 419. 419 Sala 1, é um centro comercial muito gostoso. Tem estacionamento, tem entrada privativa, a loja é linda, tem muitos acessórios, lingeries, camisolas, enfim. Venha conhecer esse universo e aproveitar para experimentar toda essa linha aqui que a Ellen trouxe, porque não dá tempo da gente mostrar todas. É verdade. Elas de casa não conseguem sentir o que nós estamos falando, então tem que ir até lá. Vai lá comprovar, né? O horário de funcionamento está... É das 10 da manhã ao meio dia e meio e dá uma e meia às 6 e meia, de segunda a sexta. No sábado, é das 10 da manhã até às 5 da tarde. Então, dá pra todo mundo conhecer. Não tem desculpa, porque trabalha e não pode ir, né? Com certeza. E se você quiser entrar em contato com a Ellen, você pode entrar, acessar o site www.lojasensualstore.com.br, envia sua pergunta, marca um horário, vai até lá. Eu tenho certeza que você será muito bem atendida e vai descobrir uma maneira de você gostar mais de você e aflorar essa sensualidade. Com certeza. Obrigada, viu? Obrigada. Sucesso lá na Sensual História. Sucesso aqui também. Outro. Eu vou pro intervalo e no próximo bloco vou levar você até o Expedito Café com Coisas. Nós vamos hoje apreciar um outro café que está esperando por você. Até já. Na vida, tudo se completa. Queijo e goiabada, o branco e o preto, café com leite. E agora, a MM Design encontrou sua cara metade. MM Design Shop. Móveis e eletros em completa harmonia, conforto e praticidade. Nova MM Design Shop. Móveis planejados, eletrodomésticos, som e imagem. Uma loja completamente perfeita pra você. Francisco Burzio, 935. TV Vila Velha, canal 16. Móveis e 11. Móveis e oitros em particular. TV Vila Velha, canal 16 Sabia que você pode fazer grandes coisas, mas o que você não pode esquecer nunca é que existe uma mão que guia os seus passos. E esta mão chamamos de Deus e Ele deve sempre conduzir você em direção à sua vontade. De vez em quando eu preciso parar o que eu estou escrevendo e usar um apontador. Isso faz com que o lápis sofra um pouquinho, não é? Mas no final ele fica ainda mais afiado. Portanto, saiba suportar algumas dores, porque elas o farão ser uma pessoa melhor do que você é. O lápis sempre permite que usemos uma borracha para apagar aquilo que estava errado, não é? Eu entendo que corrigir uma coisa que fizemos não é necessariamente algo ruim, mas é algo importante para nos manter no caminho da justiça. O que realmente importa no lápis não é a madeira, a forma exterior, mas é o grafite que está dentro. Portanto, sempre cuide daquilo que acontece dentro de você. E finalmente, o lápis sempre deixa uma marca. Da mesma maneira, saiba que tudo o que você fizer na vida irá deixar traços. Hum, que lindo, né? Pois é. Eu quero que você pense muito nisso essa semana e tente traçar as suas metas. Tente ser de uma maneira correta, ímpar. E se preocupa sempre com o seu grafite. O seu exterior será uma consequência. E eu tenho certeza que todo mundo vai admirar ainda mais você, por aquilo que você é e faz. Tá bom? Essa é a mensagem de hoje, para você refletir durante a semana. Olha, quero lembrar vocês que o SOS Beleza está rolando. E eu estou muito feliz com os e-mails que estou recebendo. Mas você ainda pode participar. Envia para a gente um e-mail para fabianaporelas, arroba hotmail.com Com seu nome completo, endereço, telefone e uma foto. Esse programa, em parceria com a Companhia da Beleza, vai transformar você. Você vai ter direito a tintura ou luzes, vai cortar o cabelo, fazer uma escova, design de sobrancelha e rena, maquiagem, manicure e pedicure. Tudo isso para que você passe por esse SOS Beleza. Você está convidado. Basta enviar um e-mail, fabianaporelas, arroba hotmail.com, com todos esses dados. Será um prazer deixar você mais bonita do que você é. Quem sabe você está precisando disso mesmo, para dar uma levantada no seu astral. Tá bom? Agora sim, vou levar... Oi? Ah, esqueci! Ó, o site está repleto de matérias novas. Muitas, muitas. Quem é responsável pelo site é o Diogo, da Soluc. E ele está atualizando todo dia. Então, entra lá, www.fabianaporelas.com.br E você vai ver que tem matérias imperdíveis. Beleza, saúde, viagens, etiqueta. E, em breve, o programa todo dentro do site. Sabia? É! Se você tem uma amiga que gostaria muito de assistir o Fabiana Porelas e ainda não tem TV a cabo, ela vai poder assistir através do site. Bom, vou para o último intervalo. Ele será muito, muito breve. E no próximo bloco, sim. Levo você até o Expedito Café com Coisas. E no próximo bloco, sim. Você lutou. Você merece. E agora vai conquistar a casa da sua vida. Parque Residencial Conquista. Casas com sala. Três quartos, inclusive suíte. Dois banheiros e espaço privativo para o carro. Em oficinas, do ladinho do supermercado. Segurança e privacidade num condomínio fechado. Com portão automático, área de lazer e bosque. Use seu FGTS. Incorporação Casa Bela. Vendas Tavarnaro. TV Vila Velha. Canal 16. Estamos retornando. E está feio aí na sua casa? Gente, está muito frio, né? Mesmo no estúdio aqui, climatizado, com o ar, deu uma esfriadinha. Olha, quero lembrar você que quem decora as paredes do meu estúdio é a Primor Comunicação. Que adesivou todas as paredes. E você pode, sim, dar uma mudada aí na sua casa, no seu escritório, no seu consultório. Quem sabe deixar de uma maneira assim, ó, mais atual, mais clean. De acordo com aquilo que você quer, a Primor Comunicação Visual atende a sua vontade. Vai até lá. Tenho certeza que vale a pena você investir no que é uma tendência e modificar um pouquinho aquele lugar que você quer. Não é? Vamos agora, junto comigo, até o Expedito Café com Coisas, para você degustar visualmente. Depois, ir pessoalmente. É, tomar vários cafés diferentes. Vamos lá? Vamos ver? Para fazer um bom café, não basta pó e água. Não. Na realidade, tenho para mim que um cafezinho especial relembra momentos especiais. Assim como tem aquela hora do café, a reunião com as amigas, como era um pão de queijo, uma torta, um doce. Lembra-se quando sua avó fazia um café da tarde? Olha, eu encontrei tudo isso aqui no Café Expedito com Coisas. Sabe por quê? Porque aqui você consegue lanchar de uma maneira muito saborosa e apreciar um lugar que traz afeto, aconchego. Por que não reunir os amigos, um happy hour, ou mesmo comemorar seu aniversário, uma data especial. Bom, como aqui é servido vários tipos de cafés diferentes, hoje você vai experimentar café caramelo. Para isso, vamos receber o barista Guilherme Itacos. Vamos lá? Bom, para sabermos como se prepara o café caramelo, o Guilherme vai contar os ingredientes. O que vai desse café aqui? Bom, hoje eu preparo o café caramelo, ele vai um dedo mais ou menos de calda de caramelo, vai café expresso, leite vaporizado e ao final uma pitadinha de canela. A mistura de sabores fica bem gostosa. Tá dando água na boca, não tá? Vamos ver? O barista Guilherme preparando o café caramelo aqui no Expedito Café com Coisas. Música Pronto, o café tá pronto. Gui, ele já vem doce ou não? Bom, o adoçar fica a critério do cliente, porque como o caramelo já é bem adocicado, no misturar tudo na hora que você mexer, ele já vai subir o açúcar. Mas tem clientes que gostam mais doce, então a preferência é do cliente. Então, primeiro vou mexer. Hum, que chique, ó, vem uma raspa de chocolate junto. Pronto, olha que lindo, gente, ó. Tá dando água na sua boca aí, não tá? Corre pra cá, expedito café com coisas. Ai, que lindo. Olha que gostoso. Prontinho. E vamos lá, vou experimentar sem açúcar, tá? Hum, não precisa açúcar mesmo, super gostoso. O caramelo sustenta essa parte do doce mesmo. Esse é mais um dos cafés que você pode tomar aqui no Expedito Café com Coisas. Gui, vamos reforçar o horário de atendimento. Então, vamos lá. De terça a sexta-feira, das nove às dezoito e trinta. E no sábado e domingo a gente funciona das quatorze horas às dezoito. Com tortas, salgados, pão de queijo, empadinhas, docinhos e presentes. Tudo o que você precisar. Olha, você tá convidado a passar momentos muito agradáveis, muito aconchegantes. Aqui, Expedito Café com Coisas. Um ambiente extremamente familiar. Esperando você, seus amigos e sua família. Venha degustar. Hoje a dica é café caramelo. Saúde. Hum... Obrigada, Gui. Obrigado a vocês. Tá aí, o endereço no seu vídeo. Vem pra cá. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Gostou? Hum... Uma delícia. Vai até lá. As pessoas estavam perguntando aonde é o Expedito. Próximo à Universidade, tá? A Santos Dumont passa em frente à corretora Adelana, do lado. Ali, vai, vai, vai. É na rua de cima do Colégio Cepan, onde tem o ginásio. Entendeu? Uma quadra pra frente do lado direito. Bem facinho de achar. Vai até lá que vale a pena. Olha, tenho que me despedir, que meu horário chegou ao final. Mas quero agradecer a minha equipe. Agradecer muito a sua audiência. Obrigado por permitir que eu entre na sua casa. E a gente se vê amanhã, novamente, com muitas matérias imperdíveis pra você. Aqui, na TV Vila Velha. A TV que a nossa gente vê. Saúde e paz. Tchau. Comunicado importante Fleming. O governo federal alterou algumas regras do programa Farmácia Popular. Além dos descontos de até 90% em anticoncepcionais e outros medicamentos. A partir de agora, se o seu medicamento para diabetes ou hipertensão constar na listagem do Ministério da Saúde, ele sai de graça. Isso mesmo. Você não paga nada. Traga sua receita médica e seu CPF em qualquer unidade da Fleming. E aproveite mais este grande benefício. O programa Farmácia Popular é na rede de farmácias Fleming. Todos já sabem aonde encontrar o menor preço, o melhor lugar. A sua família pode escolher quatro lojas na cidade pra melhor atender. Trojeto é bem mais conforto e tranquilidade. É bem mais economia de verdade. Bem mais que um supermercado. Trojeto. Quem ama seu carro só abastece no AutoPosto Santa Rita. Há 42 anos no mercado, abastecendo Ponta Grossa com a qualidade e tecnologia Ipiranga. Aqui, você pode contar com toda a tecnologia Jet Oil para fazer a troca de óleo de seu carro ou moto. Você também pode desfrutar de uma loja de conveniência MPM super diversificada e cheia de gostosuras. E também uma borracharia para consertar seus pneus. Venha para o AutoPosto Santa Rita, na Avenida Carlos Cavalcante 3581, em Uvaranas. E faça uma lavagem de aparência gratuitamente. Informações pelo fone 32262756. Segurança é um assunto sério. Então exija uma empresa autorizada. Exija CentroSeg, sempre com agilidade, seriedade e confiabilidade. Atestada nas áreas residenciais e comerciais 24 horas por dia. 10 anos de experiência e certificada pela Polícia Federal. Dê segurança à sua família e proteja-se. Oferecemos o que há de mais avançado em equipamentos. Aqui a segurança está em primeiro lugar. Faça uma análise de segurança do seu imóvel sem compromisso. Ligue agora 3028-8203 e solicite uma visita dos nossos consultores. CentroSeg, sua segurança em nossas mãos. Há 38 anos, a vidraçaria comercial Dias atua no ramo da construção civil. Tem sido a pioneira na instalação de vidros temperados. Há 38 anos, a vidraçaria comercial Dias atua no ramo da construção de vidros temperados.